Olá pessoal, este é o canal Rogério TV com muitas dicas de artesanato para todos vocês e aulas também imperdíveis. Obrigado a todos vocês que estão curtindo este canal, que estão curtindo os vídeos, você que já se inscreveu, ajude a divulgar o nosso canal, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, tá certo? E lembre-se sempre de a cada vídeo você deixar aquele comentário, aquela mensagem de carinho que a gente sempre gosta e faz questão de responder, tá certo? Agora, hoje o nosso vídeo é sobre biscuit, atendendo a muitos pedidos e quando a gente fala em biscuit, a gente lembra dela, Ângela Rocha. Tudo bem, Ângela? Tudo bem e você? Adorei. Que prazer você estar aqui pela primeira vez no meu canal. É, foi bom, né? Saudade, né? De gravar com você assim, né? Bom demais, hein, Ângela? A gente se conhece há quanto tempo, Ângela? Quase 10, uns 10 anos. Uns 10 anos já, né? A gente se encontrou numa feira, momento de festa, bagunça. Verdade, verdade, nossa, bastante. Foi uma empatia logo de cara, né? Foi uma farra mesmo. E a Ângela é muito talentosa no biscuit, o povo adora os trabalhos que ela faz, ela é referência mesmo. Hoje você trouxe aí uma sugestão linda. Um potinho decorado assim, provável de botar doce, balinhas, né? Essa ideia é fantástica, porque todo mundo tem um pote em casa, eu tenho certeza que você aí tem. Tem um pote de maionese, de palmito, de azeitona, do que for, você tem esse pote. Esse pote, ele tá basiquinho? Que tal dar um charme a mais nesse pote? Até pra ser uma sugestão de presente ou uma decoração de uma festa. Olha só que charmoso que ficou esse pote aqui, com essa decoração dessa bonequinha aqui que você fez. Uma lindeza, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E super fácil. Então fica uma dica de reciclagem também, né, Ângela? O potinho que eu peguei era de palmito mesmo, né? Aí a tampinha, como a tampinha, ela deu uma enferrujadinha, eu já peguei a tampinha da maionese e coloquei aí pronto. Tá vendo? Tudo se aproveita, né? A gente usa a torna, com certeza. Por onde a gente começa? Então, com a tampa. Então, vou fazer rapidinho, que não der aqui assim, às vezes, pra gente terminar isso aqui. Mas eu vou dar de dica depois, tá? Tá. Aí fica gravadinho. Então, massinha, biscoito, sovar. De concentração um pouquinho mais no braço. Voltar bem a umidade da massa, tá? Então, aqui eu pego, eu não tenho a quantidade certa, eu pego um bolo de massa, tá? Porque eu vou deixar bem gordinha esta tampa. Certo. Então, eu fiz assim, ó. Vou só dar uma leve amassadinha aqui, só pra abrir um pouquinho, tá? Aí, vou pegar aqui, ó. Minha tampinha já está com cola. Cola branca. Ó, tá vendo? De maionese. Não vou mostrar a marca, mas todo mundo sabe. Então, vou colocar aqui, no meio da minha massa, hein? Ó, só com a palma da mão e vou trazer. Essa base aqui, pra quem ainda não conhece, que tipo de base que é? Ah, é uma base... Isso aqui é um acrílico com EVA embaixo. Acrílico não, esqueci o nome do... É o mesmo que faz prolepropileno, né? Tá. Ajuda a gente a trabalhar numa superfície bem lisa, né? Então, isso daqui, ó. Sempre com um excesso de massa pra tirar, né? Então, a gente tem que deixar aqui. Eu vou cortar todo esse excesso de massa. Então, agora é bom ter a faquinha. A faquinha eu vou cortar assim, esse excesso de massa, sempre assim, ó. Tá? Ó, reto com a tampa, porque ela tem que ficar sempre aqui, tá coberta. Mas não pode entrar todinha aqui, porque tem a rosca, tá vendo? Da tampa. Certo. Então, pra não perder tempo aqui, tudo isso aqui, eu já vou pegar uma que eu trouxe preta, tá? Ela vai ficar isso aqui, ó. Olha que fica perfeito. Ó lá. Certinho, né? Tem que lembrar também que quando o biscuit seca, ele retrai um pouco, né? Ele retrai, ele retrai uns 30%. Então, você deixa um pouquinho? Como é que você faz? É, eu gosto de deixar ela secar um pouco. Tá. Dá uma ressecada, porque também, pra você colar, colar direto aqui, corre o risco de rachar, tá? Certo. Rasgar, porque cola, ela não tem lugar pra expandir, como fala, começa a encolher, então começa a repuxar. E onde tá colado, onde ela acaba rachando, tá? Perfeito. Então, espera, dá uma ressecada nela. Aí, eu vou abrir uma outra massa, pra mim, da mesma cor. E aqui, eu passei um rolinho, tá? Que é o rótulo, né? Que você fez. Isso. Aqui é um rolinho de textura, ó. Nossa, olha que interessante. Então, foi feito com este, com este, é, rolinho aqui. Vou até fazendo uma outra aqui, ó. Vou até movimentar pra mostrar essa textura. Que lindo que fica. Então, a gente só abre aqui, assim, a massa, tá? Óbvio, isso que também não pode ficar fazendo só isso daqui. Tem que dar uma levantadinha, porque ele soa e acaba colando, tá? Tá. Então, sempre passa um rolinho aqui, um rolinho. Como é que é essa ferramenta, tá? É um rolinho de textura isso daqui, tá? Certo. Então, tem que passar assim, ó, de uma vez só, tá? Olha aí. Fica a textura. Que legal, hein, Ágila? Não conheci esse, não. E a gente vem fazer nossa parte aqui. O pote você limpou. Eu limpei, lavei bem, passei no álcool, tá? Tirar o excesso de oleosidade. Eu vou virar até assim, ó. Ele, pra ele não correr. Ah! Ele tem uma costura aqui, ó, na... Tá vendo? Uma costura. Sim. Eu gosto de dar uma ajeitada nessa costura aqui, perigosa. Não tem jeito, tá? Então, vamos passar cola. Cola branca mesmo, então. Cola branca, que é. Se for um pote de plástico ou de acrílico, né? Também plástico. Eu uso outro tipo de cola. Eu uso aquela cola universal, tá? Tá bom. Fiz isto. Eu vou pegar uma estequinha aqui. E vou fazer uma decoraçãozinha aqui, ó. Só... Dá um acabamento aí, né? Isto. Parece um babadinho, né? Eu só fiz nessa parte aqui, tá? Perfeito. Dá pra ver que é branco, muito claro, né? A parte da bonequinha. Porque depois a gente já vai fazer uma... Outra... Acaba de decorar ela. Eu fiz assim. Pra decoração, tem muito molde de silicone hoje em dia, né? Facilita muito. São esses moldes aqui, ó. Então, eu usei. Passa um óleozinho também aqui, ó. Coloca a massinha e ele vai expelir ela, tá? Ela sai, ó. Ela sai assim. Você precisa passar alguma coisa nesse molde? Eu passo um pouquinho de óleo. Só óleo, né? Só um óleo, tá? E aí você fez essas flores assim. Fiz essas florezinhas. Fica bonita, hein? Fica bonitinha. Parece umas... Ai, esqueci o nome daquela, ó. Uma flor americana. E aí eu fiz aqui, ó. Que é uma bolachinha, ó. Tem até o biscoizinho também. Tá vendo? Olha que bonitinho. Uma graça. Aí, pra também eu abrir e com um cortadorzinho assim simples também, ó. Só fazendo assim simplesinho, vou fazer aqui na minha. Fazer que nem se fosse uma saia na senda. Um complemento, né? Uma decoraçãozinha também. Colinha. Colinha. E sempre fez ladinho. Vamos pro rostinho. Assim da nossa bonequinha. Aqui no rostinho eu vou fazer, assim, a pele na cor. Uma pele clara. Sovando. Apertando pra fazer a bolinha. Mas aqui eu não tô usando bolinha de isopor, não. Tá? A bolinha é só massa, tá? Então, ó. Sempre olhar se tem rachadura. Não tem. Já pode vir com o dedo. Já vou tirar minhas marquinhas. Qual que é o segredo pra tirar as marcas? Alisar, ó. Alisando. Com a palma da mão. Isso. Vou dando uma ajeitadinha. Vou marcar com essa ferramenta aqui. Eu venho, marco a boquinha. Isso é um conjunto de estetas. Isso. As estetas são ferramentas fundamentais do biscuit, né? Isso. Pra quem tá começando. Então, e aqui, olha. Eu tenho... O que é isso aqui? Isso aqui é um olhinho. Uma amiga, ó. Tá fabricando, sabe? Como é que chama a amiga? É... Ela chama a Daniela. Daniela. É... Muito legal. Que legal. Gostei disso, hein? Adesivos. Ajuda bastante, né? Muita gente tinha dificuldade com os olhinhos, né? Ah, pintar, né? Então, e agora sim, você tem uma produção. Então, você já marca aqui, ó. Eles já são adesivos, né? Esqueci, foi minha. Minha pinça, que ajuda melhor, sabe? Se colocar. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Certo. O buraco é só pra... É, só pra referência. É, uma referência pra saber onde você vai colocar ele. Ah, o segredo tá nesse arredondado aí. Esse arredondadinho em volta aqui, ele fica um olhinho, parecendo que foi, ó, né? É, colocado lá no fundo, né? Não fica parecendo um adesivo, tá vendo? Dá um acabamento legal. Dá um acabamento bem legal isso daqui. Então, fez isso, a gente vai pra pintura, tá? Certo. Aqui, como eu adiantei pra deixar secar, então, eu venho com uma canetinha simples, ó. Vou fazer. Sim, tá? Certo. Com a outra, marco uma sobrancelha, porque o cabelo dela é marrom. Pro cabelo, também abri uma massinha marrom. Então, eu vou, ó, abrindo bem assim. Pode também abrir com um rolo e com um cortador redondinho. Tá. E colocar, tá? Ah, esqueci de um detalhe, gente. Orelhinha, né? A gente não fez isso. Ela tá com orelhinha e eu já tô esquecendo. Então, vamos lá fazer. Primeiro a orelhinha, porque a gente... Bem miudinha, hein? É. É um negocinho. Um pouquinho de massa. Massinha, uma coxinha. Vai colocar aqui na lateral, na região aqui, ó, do olhinho. Coloquei a estequinha também, ó. Aí, eu olho a outra na mesma direção. Olha aqui. Ponta cabeça, sem olhar, sai tudo torto. Aí também, ó. Vem aqui. Fez isso, colocou o olhinho. Deixa secar, depois faz a maquiaginha, tá? E aí, vamos pro cabelo. Eu vou aproveitar só pra ensinar aqui essa partezinha pra não... Então, ó, tá vendo como é difícil você trabalhar com ela molhada? É verdade. Pra não amassar, né? Então, eu faço isso, ó. Eu vou vir aqui também fazer toda a marcação de cabelo, tá? Ó. Com essa esteca aí. Isso. Com qualquer estequinha aqui for fininha, faquinha. Fazer toda... Toda ela. Ó lá como é que fica. Tá? Ótimo. Feito isso, eu vou fazer duas coxinhas pra fazer também já as chuquinhas dela, chiquinha. Também outra coisa, eu marco tudo. Deixa bem marcado. Deixa bem marcado. Vou deixar marcadinho. Pintar. E também já vou fazer a parte da franjinha. Tá vendo os olhinhos? Tem vários modelinhos. Olha que legalzinho. Como é que nós vamos chamar essa boneca aí, Angela? Você já deu um nome pra ela? Não, não dei nome, não. Se fosse moreninha, eu ia falar Alice. Quantos anos a Alice tá? Dois. Dois anos. Show dó da vovó. Nossa, né? Alice e a Isadora as princesas, né? Mas mandar um beijinho pra Isadora que ela fez aniversário esses dias. Ah, então beijo pra Isadora. Então eu fiz assim, ó. Um monte de rolinho, tá vendo? Fininho. E vou aplicar aqui na lateral. Um pouquinho de cola porque ela já está seca. Se não tivesse seca, eu poderia ir grudando sem cola, tá? Tá. E aqui, ó. Também não vou fazer assim, ó. Que capricho, hein, Angela? Vamos mandar outro beijo também pra Marisa? Pra Marisa, é verdade, Marisa. Um beijo, Marisa. Um beijão pra você. A gente adora estar com a Marisa, né? Com certeza. Aí você levanta só e vem também, acaba de marcaçãozinha. Aí uma colinha. Agora é só colar, tá? As chiquinhas. Também já deixei uns lacinhos prontos. E a gente vê. Esse lacinho também foi feito no ardeiro molde. Também tudo moldezinho, tá? Hoje em dia, olha, tem tanto molde. É fácil de encontrar. É, hoje em dia tá muito fácil, tá? Tá. Então esse daqui. Aí, corpinho. Vou aproveitar e tirar essa. Essa já arrancando dos corpinhos. Peguei umas 20 gramas de massa. Não esqueci de falar, tem 22 gramas na cabecinha, tá? Tá. Aí eu vou fazer também bolinha, coxinha e achatar. Aí eu passo cola. Vai ser Alice, então? Vai ser Alice. Então tá. Alice, você gosta de rosa? Adora. Aqui eu coloquei, eu fiz também, mão. O bracinho aqui eu peguei duas graminhas de massa toda. E só fazer isso daqui, tá? No meio? No meio, ó. Tá. Tirei o dedo e vou também abrir uma ponta. Vai ser o braço. Isso. Uma graminha e meia de massa. Você faz no começo é pra... Sempre pra umedecer a massa, tá? Tá. Porque quando ela fica parada, ela, como ela é a base, sabe, de PVA, e ela dá aquela... Cria aquela película. Ela resseca. Resseca um pouco, né? Então aqui, ó. Fiz um rolinho. Então pra gente pegar a umidade, tem que fazer isso sempre que tá sovando, tá? E o interessante é sempre guardar. Eu observo que você usa potes, plástico. Esses potinhos são ótimos pra guardar, sabe? Copinhos, sabe? De requeijão. Que sobra também. Se você usa bem guardar restinho de massa, mas restinho de massa, vocês podem ir fazendo florzinha, pedrinha, fazendo umas florzinhas pra fazer brinquinhos, sempre sabe, reutilizando. Mas às vezes a gente, como faz uma peça e tem que guardar, que às vezes, né, acontece algum acidente, alguma coisa. Então, aí, às vezes, que nem às vezes eu faço maivinho e eu guardo um pouquinho o tempo, porque eu não sei na festa se quebrou ou não, né? Às vezes alguém derruba. Aí eu acabo guardando. Então, eu guardo, sabe, não, aquele escopinho mesmo de requeijão. Então, eu fiz isto, ó. Na minha mãozinha. Isso. Só colar, você já trouxe aí pronto, né? Já trouxe pronto. É isso aqui, ó. Dobrei. Ela prontinha pra gente não perder tempo, né? Só posicionar. Ó, tá vendo a cor? Que diferença. Depois que seca, escurece um pouco, né? O biscoito é normal. Não precisa estruturar com palito, Angela, o corpinho? Preciso. Ah. Mas cadê meu palito? Eu esqueci o palito em casa, ó. Eu já aprendi muito com você, Angela. Mas você já até fez, né? Lembra? É verdade. Lembra que a gente... Isso é um palito de churrasco, né? Isso. Ou um palito de dente lá de tudo. É, de tudo. Também, né? Vem, passa a colinha. Certo. Já tá bem molhadinho, hein? Pronto. Mais um lacinho aí. Que caiu. Que caiu. E a Alice já tá pronta? Não, só falta uma balinha nela. O que que é a balinha, ó? Ah, como é que é a balinha? Aí eu fiz. Só fazer um rolinho de nada aqui, ó. Amassar. Ah, porque esse é um pote pra guardar. Doces, balas. Aquelas balinhas de goma, hein? De goma, né? Que fica bonito, né? Fiz isso, ó. Tá. Na volta aqui, aí, que é um... Eu vou fazer uma coxinha. Achato. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Pra ficar prestando atenção no outro, não. Isso. Faz de novo, vai. Fez uma coxinha. Uma coxinha, ó. Vou abrir. Tá. E agora, uma... Uma coisa que a gente tem em casa e usa bastante, isso daqui, ó. O que que você fez aí? Passei um óleo. Aqui já tá meio pronto, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó. Ah, pra ser o plissado? Isso. Tá bem, né, bem? Você pode adaptar, então, as ferramentas que tem em casa pra trabalhar com o biscuit, né? Sim, eu também, com certeza. Não é por isso que não vai fazer. Não vai deixar de fazer, né? Massa, hoje em dia, já encontra pronta. Nossa, em qualquer canto. Antigamente, tinha que fazer, né? Tinha que fazer tudo. Hoje em dia, você encontra tudo pronto. Depois tingia. Isso. Depois tingia, esperava todo um tempão. Hoje em dia, tá muito fácil. Então, aí, ó. Só botei os lacinhos também. Tá. Colou. E aí, você pode fazer uma bala maior, outra menor, outras de outras cores. Isso, pode fazer os pirolitos, né? Chocolate. Os brigadeiros. Hum, gostei dessa parte. Sabia. Tem gente que adora brigadeiro, né? Eu ia até fazer ela de brigadeirinho. Que coisa, Marcos. Entendei, Angela? Muito, muito bom, hein? Gastando pouco material, hein, gente? Olha só. Então, aí, depois é só colocando. Que ideia fantástica. Depois é só colocar. Você colocou ainda um laço aqui. Vamos mostrar lá. Isso, uma fita, né? Uma fita pra ficar mais charmoso. E sair a Alice com esse pote maravilhoso. Parabéns, viu, Angela? Adorei. É um prazer estar aqui. Você usou as colas da Tech Bond, é isso? Usei, até cola branca. Não usei ainda a Bonder, mas pode usar até a Bonder, mesmo aqui, tá? Pode usar também, né? Então, tá aparecendo aí no vídeo, os contatos da Tech Bond, certo? Agora, o e-mail da Angela Rocha também está aparecendo, certo? A Angela que dá aula na Casa da Arte, da Moca, né? Isso, é. Toda quarta, pode falar? Toda quarta-feira, tô lá. Então, pode aproveitar pra fazer aula com a Angela Rocha. Eu tô lá no Centro Culinário da Tia Marlene também, lá na... Com a Deise. Perfeito. Todo mundo, então, vai poder fazer aula com essa fera do biscuit, Angela Rocha, querida. Olha, gente, aproveite pra curtir esse vídeo, eu tenho certeza que você gostou, né? Então, não se esqueça de clicar em curtir aqui embaixo, né, Angela? Isso. Faz assim, Angela. Dá um joinha aí pra assistir. Dá um joinha aí, dá um joinha aí. Você também pode se inscrever no nosso canal, é importante você se inscrever, sabe por quê? Porque daí você vai receber as notificações quando tiver novos vídeos. Então, é importante você também se inscrever e deixe seu comentário aqui embaixo que a gente adora receber mensagens. Angela! A Angela, nossa sócia, vai voltar sempre aqui no nosso canal, com certeza, certo? Beijo, vamos dar um beijo, então. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Canal Rogério TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.